Uma nova espécie de maracujá é descoberta em uma área de proteção ambiental no Acre, a passiflora acreana. Teve pesquisa publicada em uma revista científica. A repórter Simone Oliveira traz pra gente agora as informações. A descoberta da nova espécie do maracujá, a passiflora acreana, ocorreu durante uma pesquisa científica de alunos da Universidade Federal do Acre, na área de proteção ambiental Lago do Amapá, que fica em Rio Branco, na capital do estado. A passiflora acreana possui características bem peculiares, que a torna diferente das demais espécies da mesma família. As flores possuem tonalidades que vão da cor branca ao lilás, além do corona, que é a parte central da flor do maracujá, que possui pelos. Os frutos, quando maduros, são amarelados. De acordo com o coordenador do projeto e botânico da Federal do Acre, Marcos Silveira, aponta que a passiflora acreana é uma das 22 espécies que foram descobertas no Acre nos últimos 11 anos. São duas novas espécies por ano, em média. O pesquisador aponta também que com essa nova descoberta vai fomentar ainda mais o estudo na região, fazendo com que pesquisadores de outras universidades federais pelo Brasil possam ir até o Acre para poder fomentar toda a pesquisa e estudo. Para se ter uma ideia, de 2008 até 2022, 30 novas plantas foram descobertas no Acre. Dessas, cinco eram desconhecidas em todo o país. Mesmo recém-descoberta, a passiflora acreana corre risco por estar em uma área de preservação ambiental. Essa área de preservação ambiental, que é conhecida pela sigla APA, ela possui interferência de diversos fatores. Por isso que se apresenta este risco. Muito interessante, né Simone? Obrigada pela sua participação e pelas suas informações.